Vem aí! De novo ela vem aí? Vem? Mas botaram esparadrapo na boca dela, não é não? Botaram? Essa menina acho que fala até dormindo, hein? Alice! Ai! Ai! Você me assusta assim! Eu tô velho, linda! Já pensou... Caiu minha peruca? Ó, ó! Você não tem peruca! Oi, tá mexendo! Ó, ó! Você não tem peruca! Já pensou cair minha dentadura? Eu fico que nem um marquito! Isso não é dentadura, isso é os dentes de verdade! Quem falou isso pra você? Eu! Eu? Eu! É porque você não veio pegar, tirar ela e botar dentro do copo! Não dá pra tirar! Você quando eu vou dormir eu falo... Não dá pra tirar os dentes! Não dá? Não! Você não tem dentadura? Não, ó! É dentadura! Deixa eu ver... Ai! Não é não, é denta mole! Não é... Não caiu nenhum? Não! Tá brincando! Olha, tá com dente de véio! Mentira! Tá! Deixa eu ver... Dá um sorrisinho pro auditório! Aí! Dentinho de véio! Não tenho! Tem! Não tenho! E vou falar mais uma pra você que eu descobri nesse seu dente! O quê? Você chupa mamadeira! Não chupo! Chupo! Chupa chupeta! Não! Chupa chupeta? Não! Quem chupa é nenenzinho, é bebê! Ah, é! Eu não sou, mas eu tenho quatro anos, já sou grande pra chupar mamadeira e chupeta! Você tá véia já, né? Não! Quatro anos? Mas quatro anos não é véia, é uma criança! E você falou que criança que chupa mamadeira e chupeta, então você chupa chupeta! Eu não chupo chupeta, vovô Raul! Mas vovó, você falou pra mim o seguinte... Eu não sou vovó, tá? Não, não, não é! Teu pai faz o quê? Trabalha! Ah, trabalha! Eu pensei que ele não trabalhava! De novo! Você trabalha também? Tua mãe trabalha também? Não, só cuida de mim! Ai, cuidar de você deve ser um bruto a trabalho! Não é não? Sim! Brincadeira! Meu pai que trabalha! Você tem irmão? Tenho! Ali, olha ela! Chama ela! Vem, má! Ele pediu! Ele pediu! Vem! Vem, má! Vem, má! Como é o teu nome? Mariana! E ela te chama de má? Sim! Ela é chata? Muito! Xiii! Ela que é chata! Ela briga muito? Demais! Xiii! Por que que ela briga? Porque ela quer pegar minhas coisas e eu não deixo! Xiii! E ela pega o meu celular e ela não deixa eu pegar o dela! Ela pega o seu celular? Sim! E ela não deixa eu pegar o... E você quer pegar o dela? Sim! Se ela pega o meu, tem que pegar o dela! Não! 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 Ela pegou o meu, então tem que pegar o meu! Mas ela é mais velha que você, você tem! Ah! Só porque ela é mais velha! Tem que respeitar ela! Ah, mas às vezes... Mas às vezes minha mãe, ela me defeita, minha vida! Agora dá um abraço nela! Mostra o quanto vocês se amam! Tá ok? Olha, beijos! Não deu beijo na bochecha, não? Só vai dançar! Bom, o que que você veio fazer aqui? Falar do teu pai, da tua irmã... Falar de você... Eu vou cantar o Cavinho! Vou cantar quem? Cavinho! Olha pra lá, fala Maestro Música! Maestro Música! Aê! É a Alice na turma do Vovô Raul! É o novo hit do verão, pra geral por dia Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha O que mais dá bom Vai, desce, sobe e queda em pina Mostrando o soltão E com a modidade rock Andam Oh, oh, oh Mas as novinhas do sol no cima do sol Oh, 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 oh Eu vou mandar o grave bater E quero mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra geral por dia Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha O que mais dá bom Vai, desce, sobe e queda em pina Mostrando o soltão E com a modidade rock Andam Oh, oh, oh Olha as novinhas dançando em cima do sol Oh, oh, oh Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eeeh, eeeh 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 Linda! 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 Você também é tão lindo! Linda! 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 Caramba, como você é linda, hein? Obrigada. O senhor também é bonito. Eu? É. O que é isso? Eu sou bonito que nem cabrito. Não é cabrito, é bonito. Hoje é o seu... Aniversário! Hoje é... Olha para o Itália! Obrigado! Obrigado! Alice! 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 Quantos anos está fazendo a Alice? Cinco! Cinco anos! Cinco! Já comprou sutiã, né? Não! Alice, sabe quem faz aniversário hoje? Sim! Quem? O Kevinho! Tá vendo? Como é que você sabe? Porque minha mãe me contou! Quantos anos ele faz? Não sei! Eu sei! Quantos? 88! Nossa! É muito! 88! É muito! Tá mais velho que eu, minha filha! Não! Você não vê que ele já tá cantando assim? Não é assim, ele canta em pé! Em pé? É! É, nunca danci! Não, por que ele? Nada! Dá uma olhadinha no telão, que ele vai falar com você aí! Dá uma olhadinha! Olha lá! Olha pra lá! Oi Alice! Aqui é o Kevinho, passando aqui pra te parabenizar! Feliz aniversário! Que Deus abençoe a sua vida sempre! Muito obrigado pelo carinho! E também muito obrigado por sempre cantar as minhas músicas no Raul Gil! Tamo junto, viu? Beijo, lindona! Cinco aninhos aí! Gostou? Gostou? Sim! Então vamos por outra vez! Por outra vez aí! Por outra vez! Por outra vez! Oi Alice! Aqui é o Kevinho, passando aqui pra te parabenizar! Feliz aniversário! Que Deus abençoe a sua vida sempre! Muito obrigado pelo carinho! E também muito obrigado por sempre cantar as minhas músicas no Raul Gil! Tamo junto, viu? Beijo, lindona! Beijo, lindona! Beijo, lindona! Agora... Olha naquela câmera e manda uma resposta pra ele! Muito obrigado, Kevinho! Eu sempre vou te amar! Você é meu cantor favorito! Bom! Nós te amamos! Obrigado! Nós... Nós... Te amamos! Nós... Te amamos! Tá bom? Dá um beijo! Pode sentar lá! Linda!